Jú, 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 Jú Fez É, estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do nosso programa Eu estava falando do mês de setembro, né? Nesse mês de setembro comemora-se o Dia da Independência Comemora-se o Dia do Aniversário de Boa Sorte 99 anos aí do nosso instinto Boa Sorte Também poderíamos deixar de falar do Distrito de Santa Rita da Floresta Que comemora 133 anos Alô pessoal de Santa Rita da Floresta Nosso abraço, cara E eu tenho que agradecer muito Há mais de 20 anos que eu apresento as festividades aí de Santa Rita da Floresta Do qual nós temos muito carinho E sabemos da qualidade e da credibilidade dos moradores Das pessoas que lutam Como meu amigo Maurício, Toninho lá do bar Muita gente boa aí de Santa Rita da Floresta Minha amiga Glorete, Clarete melhor dizendo Aí da pousada A todos, um grande abraço, felicidade para vocês Santa Rita da Floresta, 133 anos Felicidade ligada, é claro, é mais um distrito aqui de Cantagal Bem, vamos falar de meio ambiente Nosso amigo Valci Amorim fala sobre o seu projeto ambiental Global World Class Ele vai falar para a gente, explicar para vocês Aí hoje sobre o meio ambiente Sobre todo o envolvimento das pessoas Principalmente trabalhando com as associações Para que você não jogue lixo nos córregos Garrafas pétricas que podem ser aproveitadas E com isso, você acompanha aí na nossa matéria Espaço aberto aí, meu amigo Valci Amorim Tamo junto, aliás, Valci foi sempre Correu muito aí, né? Ganhou muitos títulos aí em Olimpíadas Ele era um grande fera Corria muito o homem, né? Mas a matéria que nós vamos falar é sobre meio ambiente Estou aqui agora com o meu amigo Valci Que a gente já conhece há muito tempo, né? E hoje ele está com um projeto E quer levar ao conhecimento de todo o pessoal da região do Centro Norte Fluminense Principalmente aqui em Cantagal Estamos falando aqui no bairro São José Na praça do bairro São José É uma praça muito conhecida E o objetivo dele é fazer para que possamos assim Proteger sempre a natureza, principalmente o verde Ele vai falar para a gente o nome do projeto E qual é o seu objetivo? Tudo bem, Valci? Satisfação de estar falando com você Tudo Então, meu amigo Eu gostaria de convidar a nossa população de Cantagalo, né? Dando a todos um bom dia Por esse dia maravilhoso que Deus já permitiu para nós, né? Depois de um dia de chuva, né? Um dia com solzinho Então, convidando toda a população Para que eles possam conhecer o trabalho da Olde Class ambiental global Como assim Olde Class? É porque é uma técnica em que eu procurei desenvolver Dentro de uma categoria Onde eu pudesse ver o âmbito Que um dos cursos que eu fiz de sociedade sustentável Me trouxe uma bagagem Que foi apresentar para a população O que você faz pelo meio ambiente Aí entrou esse grande ponto que eu frisei Vamos tratar com a população Sobre uma reeducação Para que nós possamos ver o que você faz com o lixo Dentro da nossa sociedade As pessoas geralmente estão acostumadas a juntar E nós destinarmos para a coleta do caminhão Tá bem, mas só que dentro de casa Nós não temos o costume de você fazer uma separação Isso vai gerando outros conflitos Até quando a gente coloca os lixos no meio da rua Ele gera aquela poluição visual Tudo junto Tudo junto Aí os animais rasgam Onde muitas das vezes Os amigos também que são os catadores Eles precisam rasgar Para coletar simplesmente uma garrafa pet Quando o morador já tem 100 Eles vão atrás das garrafas Para poder ganhar um dinheiro Um sustento Onde eu quis essa classificação Então eu falei Como eu estou com esse projeto Eu preciso que a população abrace E todos nós possamos gerar Essa educação Entendeu? Tanto nas escolas Quanto nos bairros Quanto nas empresas Vamos separar, né? Vamos colocar assim Separar o lixo, né? Já que você tem garrafa pet Positivo E as vezes você quer até Em vez de colocar tudo junto Vamos separar E tentar fazer algo junto com a sociedade Junto com a sociedade Exatamente Porque quando nós falamos Sociedade sustentável Ela frisa aquela Que consegue Suprir as suas necessidades De um desenvolvimento De produção Entendeu? De conscientização Num desenvolvimento Onde ela não vai gerar Entendeu? Algum tipo de destruição Para as próximas gerações Então A gente vê Nós estamos aqui próximo Aqui abaixo da praça É o Corre Gulavrinhas Isso É o rio que passa por Gulavrinhas Cordeiro De Cordeiro pra cá Vai desembocar aqui no Rio Negro Exatamente E a gente vê que dentro Dos próprios rios Existem muitas garrafas pets ainda Que as pessoas jogam Sacolas Então isso está tudo Dentro do contexto Que você está falando Isso aí Hoje eu também estou concluindo Um curso Que são agentes das águas Então nós vamos ter Um conhecimento total Dos nossos rios Dos nossos córregos Das nascentes Como estão essas águas Aqui dentro Onde nós utilizamos O nosso convite Tem gente que ainda Existem as nascentes Tem gente que ainda Consume essas águas Exatamente Sem saber da qualidade Sem saber da qualidade E o que que possa também Estar acontecendo Com as nossas redes de esgoto Ah tá Mas isso daí é um problema Que é Dos órgãos governais Mas tudo bem O que nós temos que fazer A nossa conscientização Então eu vou em busca Que nós pudéssemos Dentro desse bairro Exatamente As associações Eu nasci aqui No bairro do São José É a minha sociedade É a minha cidade É onde eu quero colaborar Então eu venho chamar A toda a população Para que nós possamos juntos Alavancar esse projeto aí Ok Valci Então é isso aí Para você que está em casa Nos assistindo O objetivo do projeto Do Valci É fazer para que você Não jogue lixo nos córregos Garrafas pet nos córregos Que você possa aproveitar E é claro Breve estar lá Aqui lançando Esse projeto Dentro do bairro do São José Para que você Numa reunião Aí junta a associação Com a população Para explicar melhor Qual o objetivo Desse projeto Meu irmão Abraço Te agradeço Isso aí Conto com todos Estamos juntos Para o meio ambiente Faça algo de melhor Obrigado Obrigado Valci Por ter participado Aqui da nossa programação A TV Regional Está juntinho Coladinho com você Quando se trata Do verde Do meio ambiente A gente tem que abraçar Né pessoal As nossas nascentes Nossos córregos Enfim Temos que proteger Aí a nossa natureza Valeu Gente amigo Um grande abraço Agradeço a Deus Por mais esse trabalho E é claro Que você fique sempre Atento aí E é claro Participando Passando para os amigos O que a TV Regional Representa para vocês Aliás também Vamos ter aí A exposição agropecuária De Macuco Um abraço aí Para a prefeita Michele Né João Vitor Secretário de governo Minha amiga Michele Também repórter Né Pessoal que está sempre Fazendo Rodrigo Pessoal que está sempre Fazendo um grande trabalho Barone Cadim Ricardo Pessoal de Macuco aí Estaremos aí Cobrindo essa exposição Com o melhor conteúdo Da TV Regional A gente se vê lá Um grande abraço E até o próximo programa Se Deus quiser Tchau pessoal Fui Fui Jura